Ô Rodrigo, deixa eu só fazer uma pausa nessa questão dos termos que a gente tá falando e tentar, eu sempre gosto de fazer isso contigo no podcast, que é tentar fazer o mapa aqui mental das coisas, né? Quando a gente tá falando de Israel, do Estado de Israel, e a gente tá falando da Palestina, a Palestina, ela, entre aspas, como território, ela não existe, como país, né? Acho que é melhor dizendo assim, né? Como país oficial, ela não existe, embora a gente saiba o que que é ou onde eles estão. Então, para essa ideia tua, né, que tu falou, defende que seriam a criação de dois Estados, Israel e o Estado Palestino, como é que a gente resolveria o problema de ter um pedaço da Palestina aqui e um pedaço da Palestina ali, né? Dentro de um território que é apartado até, que é separado. Sim, sim, é, não resolve, né? Pois é, tem que criar dois que não são conectados. Esse é um problema, é um dos problemas, tem vários, né? Tem a questão de Jerusalém, tem a questão de que quando é criada Israel, havia os palestinos, os árabes, não se chamava palestinos, né? Se chamavam, eram os árabes que moravam na Palestina. Esses são os palestinos, né? Eram pessoas que moravam, poderiam estar morando ali na Jordânia, poderiam estar morando na Arábia Saudita, no Iêmen, e moravam casualmente ali na Palestina. Eram pessoas que nasceram ali e moravam ali. Quando é criado o Estado de Israel, muitas pessoas fogem dali, os palestinos fogem dali, e muitos vão para campos de refugiados no Egito e na Jordânia, e no Líbano principalmente, naquela região toda ali. E esse é um problema, digamos assim, com a criação do Estado palestino, tem muitos refugiados que se reservam o direito do retorno, né? Eles também querem o retorno, porque eles não estão nem no território palestino, eles estão no Líbano, por exemplo. Eles querem retornar, e exige-se esse direito de retornar, inclusive, para suas terras em Israel. E aí o argumento de Israel é que se fosse garantido este direito do retorno, Israel se tornaria um país com maior população palestina do que de israelenses. Se eles voltam para o território. Porque hoje a gente tem Cisjordânia e tem faixa de Gaza, né? Vamos explicar essa origem aí, né? É, vamos fazer um mapa desenhado. Quando é criado o Estado de Israel... Antes, vamos voltar um pouquinho lá. Quando está terminando a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano perde a guerra. Para as potências centrais europeias. Aquela região ali, ela é acertada... Os países que ganham a guerra partilham o território que perdeu a guerra. Então o Império Turco-Otomano se esfacela. E há uma divisão entre Reino Unido e França. Então uma parte desse território fica no mandato francês, por exemplo, a Síria e o Líbano. E outra parte fica no mandato britânico, por exemplo, a Jordânia e esta região da Palestina. Há uma declaração por parte da Inglaterra, a declaração de Balford, que propõe, meio secretamente, que aquela região seria entregue para os judeus. Para esse futuro Estado. Então assim, há um comprometimento, meio que secreto, de Israel ter esse território para si como futuro Estado. Israel não, os judeus, como futuro Estado. Então há uma promessa do mundo ocidental. Por parte dos britânicos? Dos britânicos, exatamente. Então aí os britânicos, em um determinado momento lá, que está prestes a explodir a Segunda Guerra, eles saem desses territórios. A França sai desses territórios, nós estamos vivendo um processo de descolonização daquela região, que é muito parecido com o que aconteceu na África, onde as potências ocidentais mandavam naqueles países, que tem uma história muito anterior à própria ocupação e colonização europeia. E aí o Reino Unido sai, a França sai e acontece a Segunda Guerra. Os judeus são perseguidos e são mortos nesse massacre que foi o Holocausto. E após a Segunda Guerra, então, a partir de 1948, com a criação das Nações Unidas, há um clamor de vamos dar uma terra para os judeus. E aí que se cria o Estado de Israel em 1948, que foi criado naquela região ali. Que em tese também já tinha seus moradores, e aí dá essa discussão. Exato. Só que quando é criada Israel, não é só criada Israel, é criado dois Estados em 1948. É a partilha da Palestina, é criado Israel e é criado o território palestino, a Palestina. Justamente onde é a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, e um pouco maior, na verdade. A Cisjordânia e a Faixa de Gaza.